Agora sim, vamos lá, vamos iniciar então nossa aula, nosso plantão de dúvida, nossa oficina de prática com muito carinho, para que você possa ter conhecimento, tá bom? Hoje o curso, hoje nós vamos falar, dentro da nossa aula, nós vamos falar sobre demarcação de terras, ação de demarcação, divisão de terras, tema tão importante que é objeto de muita confusão, confusão com uso capião, confusão também com ações de indicação diária, então vamos aprender a usar esse instituto, essa ferramenta no momento oportuno, no momento correto para ajudar os nossos clientes, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar bastante aqui para que possamos conhecer muito o assunto. Quero agradecer a todos os presentes, o Geraldo, o Luiz Castro, o Ciro também, bom dia Ciro, o Ciro de Campos Oliveira, a querida doutora Sônia que está aqui conosco, que vai fazer perguntas de casos práticos, a doutora Aline, bom dia, saudações ao professor Júlio e aos colegas, doutor Ciro também está falando aqui, olha só, bom dia, saudações também, que legal. Como faço para enviar a pergunta? É só enviar pelo chat aqui, Ciro, com muita facilidade, tá bom? Lembrando que as perguntas pertinentes aqui é o Direito Imobiliário, ao curso de Direito Imobiliário, tá bom? Vamos juntos, vamos iniciar então. O que eu quero falar com você? Nós estamos iniciando o curso, o plantão, para falar sobre ações, demarcação e divisão de terras. Esse assunto é muito importante e merece uma atenção especial. Quando nós falamos de ação de divisão e demarcação de terras particulares, é sim uma das ações mais importantes do Direito Imobiliário também. Eu falo isso, o professor fica comendo doce e depois fica parecendo formiguinhas, olha só. Não tem jeito, mas eu não vou parar de comer doce. Vamos lá, o assunto é muito importante e nós vamos falar sobre a ação de divisão e demarcação de terras. Essa ação, ela é, de fato, essas ações, pode ser chamada de ações, lembrando que eu posso, nós vamos conversar muito sobre o pedido cumulativo ou não, tem muito assunto para falar, mas a ação de divisão e demarcação de terras, ela aparece sim no capítulo 4º do título 3º, dos procedimentos especiais. Então nós temos o estudo no procedimento especial, ou melhor, nos procedimentos especiais, o Código de Processo Civil, que é o livro 1 do conhecimento, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença também. Nós temos evidências na parte especial do 569 e 598 também, tá bom? Então vamos tratar desse assunto muito importante. As ações de demarcação e divisão de terras, gente, a redação dada pelo dispositivo legal, nós temos uma tradução muito teórica, na minha opinião. O artigo não é autoexplicativo o suficiente quando nós vamos usar essa ação, essa ferramenta, essas ações, então por isso nós precisamos estudar para saber usar isso na prática. A origem desses procedimentos, de fato, no direito romano, a demanda de demarcatória, a ação demarcatória, era conhecida como actio, actio fissionis, entre outros nomes, e ao passo que a ação de divisão também era denominada actio, dividendo, que era o termo utilizado. Como se virá, de fato, no nosso curso prático aqui, o objeto da ação da demarcação de terras ou divisão de terras é fixar uma linha de confrontação de um determinado imóvel. Esse é o grande objetivo. Você perguntar, professor Júlio, qual que é o objetivo do advogado ou advogada que usa a ação demarcação ou ação demarcatória ou demarcação ou divisão de terras? É criar, judicialmente, uma decisão para fixar uma linha de confrontação de um determinado imóvel. Esse é o grande objetivo dessa ação. Esse é o grande objetivo. Por isso eu falo que, cuidado, uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Nós temos 36 espécies, 3 procedimentos. Pena que aprendemos 5 espécies na faculdade, é muito pouco. Quando nós falamos de formas derivadas de adquirir propriedade, nós temos os contratos imobiliários, compra e venda, promessa, compromisso, seção de direitos possessórios, seção de direitos hereditários, e temos as ações de formas derivadas de adquirir propriedade, entre elas a adjudicação compulsória é um grande exemplo. A ação de divisão, demarcação de terras, é uma ação que eu vou usufruir. Recentemente passou uma novela, vale a pena ver de novo, não que eu seja novelista, mas a gente acompanha, na hora da propaganda, a gente acompanha ali, de um jogo, alguma coisa. Recentemente passou a novela que era do Bernadine Mezenga, acho que era o nome da novela, Rei do Gato. Existe uma briga entre os vizinhos. Essa área é minha, essa área é minha, empurra a cerca pra cá, empurra a cerca pra lá. Essa situação de briga envolve direito de vizinhança, nós sabemos que direito de vizinhança é os 3S, saúde, segurança e sossego. Quando envolve direito de vizinhança, demarcação, terras, não, a área é minha, não é a área é minha, é sobreposição de matrícula. Cuidado, talvez seja o momento de você pensar na ação de demarcação de terras. Quando eu falo da ação de edificações do público, tem outro objetivo. A ação de edificações do público nós vamos usar, gente, toda vez para poder fazer a retificação, a correção. Retificar é corrigir. Então, se o cartório de imóveis errou, existe uma sobreposição de matrícula, um saldo residual, um saldo a mais ou a menos, se o erro está no cartório, da matrícula pra dentro, eu vou pensar em edificações do público. Essas ações são utilizadas no direito imobiliário, essas ações têm a precificação algo em torno de 10 até 25 mil reais, nos casos mais simples, dependendo dos casos mais complexos, que envolvem móveis rurais, fazendas, os valores são outros, então, são ações que muitas vezes são utilizadas para resolver essa situação, que envolve erros do cartório, retificações do público, ou briga de direito de vizinhança em relação ao tamanho da área da terra, se essa área é minha, não, se essa área é minha, eu vou usar a ação de marcação e divisão de terras. Então, é aí que eu utilizo esse objetivo da ação demarcatória, o grande objetivo é fixar a linha de confrontação de um determinado imóvel, esse é o grande objetivo. Também, bem como, aviventar também, ou substituir marcos de delimitação, também o objetivo dessa ação. Vamos lá, muita atenção aqui. A ação divisória, por sua vez, gente, nós temos o estudo da ação de marcação e divisão. Podemos usufruir dessas duas modalidades, ou em ações separadas. Então, cuidado. A ação divisória, com o nome que é relatado, por sua vez, tem uma finalidade um pouco diferente, porque a finalidade da ação divisória, diferente da ação demarcatória, é extinguir o condomínio sobre determinado imóvel, permitindo a constituição de quinhões em favor de cada um dos condôminos. Então, esse é o grande objetivo. O que eu trago pra você? Para indicar o melhor caminho, ferramenta, fruição da propriedade, como um fundamento tanto de demarcação, quanto de divisão, para permitir, gente, que o proprietário do terreno particular, ou melhor, ou melhor, né, ou tenha o melhor proveito da situação jurídica, O Código Civil, ele assegurou, sim, nos artigos 1297 e 1320, respectivamente, o direito de demarcação e a divisão do imóvel. O Código de Processo Civil, como adianta, ele permite, também, que essas pretensões sejam acumuladas. Então, a divisão de terras e a demarcação pode ser acumulada na mesma ação, sim, tá? Eu falei no começo da aula que eu ia explicar melhor isso, e aí chegou o momento. Então, eu posso acumular esses dois pedidos, sim. É muito importante, né? Eu consigo fazer a acumulação desses dois pedidos de forma natural. Quando nós falamos aqui das pretensões, de onde, de fato, elas podem ser acumuladas, o que suscita, né, grande número de indagações, grandes perguntas, isso no direito imobiliário, de fato, com os olhos voltados para a tentativa empreendida pelo Código Civil, nos dispositivos indicados, né, tanto o 1297 como o 1220, é de assegurar a melhor fruição possível do direito de propriedade. Esse é o grande objetivo, de fato, é assegurar o direito de propriedade. Então, esse é o grande objetivo. Para os dispositivos, para os dispositivos do Código de Processo Civil, devem ser interpretados com efeito para que os que, de fato, possam aproveitar plenamente o domínio, né, que é o registro, a propriedade, é fundamental que o imóvel esteja perfeitamente delimitado, ou ainda alguns utilizam o termo delineado, que é o termo mais utilizado também. Do mesmo modo, gente, o estado de comunhão pode ser fonte, sim, de, sem dúvida nenhuma, sem número de desíduos, né, o que individualiza o melhor aproveitamento da propriedade. E, assim, as regras que serão comentadas na nossa aula, são regras para que você saiba quando usar a ação de divisão e demarcação de terras, tá? Vamos lá, vamos fazer o estudo do primeiro artigo, então. O primeiro artigo é o 569. Cabe ao proprietário a demarcação, o artigo esclarece isso, cabe ao proprietário a demarcação para obrigar o seu confinante, o vizinho, e extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles, ou avivento, né, avivento os já pagados. Então, esse é o ponto que o artigo trata. Também, o inciso segundo, fala que o condomínio, a ação de divisão, serve para obrigar os demais consórcios a extremar os quinhões. Então, também traz aqui o objetivo, o foco dessas ações. Vamos começar o estudo, então, na ação demarcação, demarcatória, ou ação demarcação de terras. Tanto faz. Existe essa ação, ela pode ser utilizada, o interesse processual e a legitimidade, conforme a redação dada pelo artigo, pelo artigo 569, ela, podemos usufruir dessa ação, sim, ela pode levar a compreensão completa, o artigo, acho que é um pouco confuso, como eu tinha falado, em relação às hipóteses do ajuizamento dessa ação, mas nós vamos trabalhar aqui conforme questões práticas para poder facilitar para você. Em primeiro lugar, seria possível, gente, ingressar com a ação do proprietário que foi constrangido por um vizinho, um confinante, ele falando que esse imóvel é meu, essa parte é minha, esse fundo, essa garagem onde você está é minha, um exemplo. Isso na área urbana, na área rural, isso é comum, isso pode ser feito. A partir do momento que sofreu esse constrangimento, o proprietário pode buscar isso, pode buscar o Poder Judiciário para tirar essa dúvida, para demarcar, para dividir, então, aí seria o primeiro passo. Essa ação, ela tem que seguir os requisitos do artigo 319, todos os requisitos de qualquer petição inicial, isso é importante, e o grande objetivo dessa ação, ao final, é a fixação de novos limites ou, por meio de aviventação dos já pagados, trazer uma declaração que está correta, a minha área, a minha propriedade, então, é importante. Não estaria prevista a hipótese da propositura da ação quando não houvesse quaisquer limites entre as propriedades. Também resulta é um artigo incompleto, na minha opinião, porque nós usamos não só nesses casos, mas situações que envolvam direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego. É muito comum usar a ação quando se refere à briga de tamanho da área. Então, o artigo deixou a desejar nesse sentido. Mas o grande objetivo do artigo é trazer uma situação, nós temos várias situações que nós podemos usar, e o artigo esclarece que nós vamos usar a ação, demarcação, para fixar novos limites. quando a situação existe uma confusão, uma contradição, esse é o grande objetivo da ação, novos limites, que está na realidade dos marcos, reais, materiais, para melhor compreensão. A finalidade da ação demarcatória, gente, de fato, é o exame do artigo 1297 do Código Civil, no qual está prevista a possibilidade de ajeitamento da ação demarcatória quando entre os imóveis não houver linha de confrontação. Acontece muito nos meios rurais, nos imóveis rurais. Com efeito, a expressão pode, de fato, constranger o seu confinante, o vizinho, a proceder com que ele procure a demarcação entre os dois prédios. Isso significa, gente, que o proprietário poderá ajuizar a demanda a fim que seja estabelecida a linde, até que, então, inexistente essa alegação entre os prédios contínuos. Esse é o objetivo, tirar dúvidas. Esse é o objetivo dessa ação. A desrespeito, de fato, com o direito de propriedade, eu vou buscar uma ordem judicial até para retomar. Eu quero que você não confunda essa ação com a ação de reintegração de posse. Veja que a ação de reintegração de posse, você já perdeu a posse, então você quer recuperar a posse. Existem três ações processórias. Reintegração de posse, manutenção, eu perdi parte da posse do meu imóvel e existe o interdito proibitório, que é uma ação que eu vou usufruir na iminência de perder. Não é o caso. Aqui nós estamos falando, sim, de uma situação de uma dúvida em relação à metragem do imóvel diretamente ligada ao vizinho. Se não parece vizinho no meio, se não há que se falar em vizinho, não há que se falar em ação de marcação de terras. Por isso eu sempre faço essa ligação para que a gente não erre de fato o uso dessa ferramenta tão importante. Também trago para você também que é certo que a existência de tapumes, muros, cercas, divisórias entre os imóveis, não viabiliza a propositura também da ação demarcatória que o Código de Processo Civil no artigo 581, parágrafo único, prevê porque a demarcação trará com efeito anexo à restituição da área invadida. Então nós temos uma função de restituir a área invadida, sim, quando eu tenho a sentença procedente provando que aquela área é minha. Então nós temos essa situação. o tema analisado, gente, ele merece muito estudo porque nós temos poucos livros que falam do assunto, poucas doutrinas boas que falam bem do assunto. Então merece um estudo aprofundado. Quando nós falamos aqui de demarcação, pode haver, sim, isso é importante, o litisconsórcio ativo, necessário. Então podem, sim, dois vizinhos se unirem e fazerem a mesma ação para demarcar. Pode acontecer quanto no terceiro. Pode sustentar que a característica do disconsórcio ativo necessário solucionaria o problema e a medida estaria assegurada a participação do proprietário no polo ativo da demanda de outros proprietários no polo ativo. Então também existe isso, fizemos há pouco tempo aqui no escritório também relacionado a isso. Mas além da dificuldade consistente na própria caracterização dessa modalidade de disconsórcio, já que ninguém pode ser obrigado a postular contra outra pessoa, é correto afirmar, sim, que o ajuizamento da ação tem um objetivo contrário de fato à vontade do proprietário o maior interessado da demarcação e com efeito se tivesse dúvida sobre os limites ou percebesse a necessidade de ter uma decisão judicial para limitar a área de fato caberia a ele o proprietário promover a ação e ele o maior interessado em assegurar o uso, gozo e livre disposição da coisa também. Então é importante aqui também. Vamos lá. O que eu trago para você também a possibilidade? Nós temos, considerada a premissa adotada, também será parte legitimativa o promissário comprador quando o contrato tiver sido escrito no cartório de registro de imóveis e tiver havido quitação e no contrato constarem as clausas de irrevocabilidade e irritabilidade e missão de posse e tal, é importante. Também eu posso usufruir. Eu quero dizer para você também que exclui-se portanto a legitimidade ativa do superoficiário, do usufruário, do usuário, do habitador, do conscionário do uso especial para fins moradia e também do conscionário de direito real de uso, também exclui, não entraria com a legitimidade do polo ativo, isso é importante para a gente não errar. Também fica excluída a legitimidade ativa do anticrecista, do credor hipotecário e também do pinaraticio, também termo utilizado pelo código, os quais são credores e não proprietários do bem, de modo que a eles o problema sequer se coloca, já que não desfrutam de qualquer fração de domínio. Então é importante explicar isso também para não usar essa ação no momento equivocado. Existe uma discussão se caberia a demarcatória e reivindicatória no mesmo pedido? Eu trago para você que é necessário extinguir a ação demarcatória da reivindicatória. A reivindicatória eu quero requerer, eu quero requerer, não, eu vou requerer, quero requerer para ficar redundante para o Naso, eu vou requerer na reivindicatória a posse de volta com base no registro. Qual que é a diferença da possessória da ação de reintegração de posse para a ação reivindicatória? A ação reivindicatória eu quero recuperar a posse, mas com base no registro. Já a ação possessória eu quero recuperar a posse, mas com base na posse. Então nós temos ações com o mesmo propósito, eu diria, mas com fundamentações diferentes. E quando nós falamos aqui, é necessário sim distinguir a ação demarcatória da ação reivindicatória, porque o proprietário não possuidor se fundamenta no domínio para que a coisa seja recuperada daquela que a possui injustamente. E tratando-se, gente, de ação destinada à retomada contra o possuidor, injusto, a reivindicatória tem como pressuposto, sim, a certeza sobre o limite do imóvel na demanda demarcatória, por sua vez, a inexistência também de limites ou a dúvida sobre a linha de confrontação, que são elementos caracterizadores do legítimo interesse processual também, tá? Isso é importante falar. Em outras palavras, gente, o autor, ele será carecedor, sim, da ação demarcatória, se não houver dúvida sobre os lindes do imóvel, ao passo que a ação reivindicatória pressupõe que o bem a ser retomado esteja perfeitamente delimitado. E aí eu trago pra você ver-se também, assim, que a distinção entre as ações não se dá em razão da aptidão para restituir a área objeto do litígio, pois também a ação demarcatória, nos termos do 581 parágrafo único do CPC atual, determina a restituição da área invadida. Então, a demarcatória, nós também temos esse efeito de recuperar a área invadida, e esse também é o objetivo da demarcatória. Não podemos confundir com processória, e muito menos com evadcatória, mas é um dos efeitos dessa ação também, tá? Então é importante explicar isso para o cliente também. Vamos lá. Outro ponto importante que eu quero tratar com você. A ação demarcatória, como ação real imobiliária, podemos dizer, sim, que a ação demarcatória é ação real, pois tem a restituição da coisa como pedido imediato. O Código de Processo Civil, lá no artigo 581, parágrafo único, o critério para definição como ação real não radica, portanto, no direito discutido, e podemos dizer, sim, que trata-se de ação real imobiliária em decorrência do que consta no artigo 80 do Código Civil, inclusive o parágrafo 1º, parágrafo 1º não, é inciso 1º, inclusive, dispositivo segundo o qual serão considerados os bens imóveis, os direitos reais sobre os imóveis e as ações que os assegurem também. Bem, trago para você também, consistindo aqui, em ação de direito real imobiliário, eu diria que será necessário o consentimento do CUNGE para o julgamento da ação, porque é a regra, né, gente? Lites consórcio é necessário. Ações imobiliárias tem que aparecer a esposa, o marido, eu uso o capião, grande exemplo disso, tem até meios que eu consigo tirar a esposa ou o marido, no caso, eu consigo pedir que ele assine uma declaração, ele e ela, e eu consigo tirar ele ou ela do polo da ação, isso é comum. Mas o que é importante a gente lembrar? Que ações de direito imobiliário, em regra, tem o lites consórcio necessário, então, isso é importante. Então, consiste em direito real imobiliário e será necessário o consentimento do CUNGE para o julgamento da ação. Essa é o pulo do gato também para a advocacia prática. Por identidade de motivo, gente, forma-se também a lites consórcio passiva, ou seja, exetuada a hipótese de casamento sobre o regime de separação absoluta de bens, conforme assinila, de fato, o artigo 73, paráfro 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil Atual. Outra consequência também que eu quero explicar para você, importante, é a consequência da classificação da demarcatória como ação real imobiliária, que é a competência absoluta do fórum, da situação do imóvel. Eu falo que no direito imobiliário, pelo menos isso, não dá para a gente errar a distribuição da peça, porque a competência sempre é o fórum do imóvel. Mas cuidado, tem exceções. Quando nós temos várias especializadas, nós vamos buscar as várias especializadas. As ações de marcação e divisão de terras não têm várias especializadas. O uso campeão tem. Então nós vamos usar as várias especializadas e o uso campeão quando tem. Várias especializadas são as várias expúblicas. Então é a regra do direito imobiliário, são os fóruns próximos ao imóvel. Quando nós temos várias especializadas, alguma determinação nesse sentido, aí tudo bem. É uma consequência. Então é importante também bater um papo sobre isso. É uma ação conciliar de direito imobiliário. Então a competência é absoluta do fórum, da situação do imóvel, nos termos do artigo, inclusive, 47, caput, parágrafo primeiro. Nas hipóteses, interesse processual em intimidade, o artigo 569 esclarece muito bem. É importante assinalar que é a intimidade ativa do condomínio para a ação de divisão, a fim de que sejam extremados os quinhões dos demais consortes e o condomínio é disciplinado no artigo 1314 e 1330 do Código Civil. De acordo com o artigo 1320 do Código Civil, a divisão da coisa, gente, ela poderá ser requerida a todo tempo, recaindo as respectivas despesas sobre o que é o de cada condomínio. Então isso também é a regra do jogo. O parágrafo primeiro esclarece o quê? Que do mesmo dispositivo, as formiguinhas aqui, assinala que os condomínios poderão pactuar também a situação de indivisão por prazo correspondente a cinco anos, o qual deverá ser prorrogado também. Nos incisos, nos parágrafos, eu trago outro parágrafo também que é importante, não poderia deixar de falar nessa aula aqui, nos parágrafos segundo e terceiro, prescreve sim, respectivamente, que o estado de indivisão determinado por doador, ou testador, não poderá exceder de cinco anos, sendo possível a requerimento de qualquer interessado ou com fundamento e motivos relevantes que o juiz determine a divisão da coisa antes do prazo. A finalidade, gente, da ação de divisão, logo se vê, é a extinção do condomínio, a fim de que a coisa comum seja partilhada, atribuindo a cada proprietário o seu quião. A demanda pode ser ajuizada para a dissolução do condomínio constituído por terras rurais ou urbanas, isso também é muito comum, desde que sejam divisíveis. E aplicam-se, acho que é importante falar, que aplicam-se sim às espécies, o artigo 57 e 88, 87 e 88, é isso mesmo, ambos no Código Civil. De acordo, gente, com os primeiros dispositivos, serão divisíveis os bens cujo fracionamento possa ocorrer sem modificação da substância, diminuindo considerável o valor ou o prejuízo do uso que são destinados também. E aí eu trago para você outra informação importante, por sua vez, o artigo 88 também esclarece que bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis em razão da convenção entre as partes ou de determinação legal, que é muito comum, e vê-se assim que a individualidade pode ser originária de natureza de convenção entre as partes ou de imposição normativa também. Isso também é importante. Uma característica importante, é importante falar sobre isso, caracterizada e individualizada, a chamada individualidade, se os condômios não adicarem a coisa a um proprietário, indenizando os demais, isso aparece lá no artigo 1322, capte do Código Civil, no Código Civil, prescreve sim que ocorrerá a venda com a repartição do valor apurado, preferindo sim iguais condições de oferta, o comprometário, e também a estranho, entre outros proprietários, aqueles que tiveram a coisa, também, benfeitorias mais valiosas, ou inexistentes, ou inexistindo, de fato, benfeitorias, que tiveram o que hão também. Então, outra regra do jogo também. Então, olha só como nós temos o uso dessa ação dentro da nossa jurisprudência, o estudo. Eu trago pra você também outra discussão pertinente, importante, em sede da ação, da ação divisória e inventário, também é uma discussão importante. A ação divisória e o inventário, gente, tem escopos diferentes, tá? Então, não há que se falar, vou usar o inventário no lugar da ação divisória. Não, tem escopos, objetivos diferentes. A primeira, a ação divisória, pretende-se extinguir o condomínio, a fim de cada proprietário, ou com proprietário, receba o seu pinhão. No inventário, ocorrerá a partilha dos bens do falecido à falecida. Então, totalmente diferente a ideia, o objetivo, porque no inventário, lá eu tenho a obrigação, eu tenho a vontade de partilhar os bens, dividir os bens com os outros cedeiros, mas os sucessores podem se tornar condôminos de um imóvel, e aí sim eu posso usar a ação divisória, que tem outro objetivo, tá? Eu trago pra você também que são nítidos, portanto, os resultados diversos a que levam às demandas, e também é digno de nota que a partilha terá como objeto uma universalidade de bens, isso é fato, ao passo que a divisória tem como requisito a comunhão sobre um único bem. A partilha, eu trago pra você, ademais, que é irrepetível, podendo a divisão, por seu turno, realizar-se quantas vezes foram necessárias, então é importante. Trago pra você também que a ação divisória, como ação de direito real imobiliária, para classificação como ação de direito real, é necessário verificar a que fim ela se destina, porque se o objetivo for permitir o adeprimento de uma prestação, trata-se de uma ação pessoal, consistindo, a finalidade da demarcação, na obtenção da coisa, sua natureza será real. Conselhando esse crédito, pode-se afirmar que se trata de ação de direito real, sem dúvida nenhuma, destinada a apropriar-se, de fato, a dissolução do estado da comunhão, por meio da atribuição ao proprietário do seu quinhão. Então, ponto também importante aqui. Trago também um estudo que deve ser feito aqui, as naturezas dessas ações, as naturezas dúplices. Podemos dizer que no direito imobiliário nós temos isso, trata-se de regime que submete a ação de marcação, natureza dúplices, imprescritíveis e restritivas às terras particulares. As ações divisórias e demarcatórias, gente, isso é importante, são ações dúplices, ok? Dúplices. O que significa que as posições de autor e réu se confundem. Não se trata, não podemos tratar essa ação como ocorre com as ações possessórias, mas que tem natureza dupla e se tem. As ações possessórias também tem natureza de duplicidade, que é imposta, inclusive por conveniência no legislador, mas sim de característica originária do objeto e da finalidade das ações também contendo. Quando nós falamos aqui, gente, eu trago pra você que tome-se como exemplo a demarcação, a demarcação, a lição demarcatória, ajuizada para a delimitação de imóveis. A legitimidade para promovê-la recai sobre o proprietário, de fato, recai sobre o proprietário, que, de fato, preparar, sim, a demanda contra os confinantes de seu prédio. O objetivo é que seja criada a linha de confrontação entre os imóveis e é bastante nítido nesse caso que a resposta dos réus, caracterizada também como um pedido para que a linha apresente determinada conformação, simplesmente por responder, os réus formulam pretensão do que resulta a duplicidade das ações demarcatórias. Então, podemos, sim, considerar-se que agora as ações divisórias, o seu propósito, o propósito delas é extinguir o condomínio a fim de que cada coproprietário, comproprietário, nome utilizado também, seja atribuído ao seu guião, facilmente isso entrega qualquer objetivo da ação, esse objetivo. E, por conta disso, a duplicidade das ações demarcação e divisão que não poderá ocorrer extinção por exídia, do autor com efeito a tal ponto se confunde as posições dos autores e réus que bastará que um deles impulsione o processo para que fique inviabilizada a hipótese de extinção sem resolução de mérito prevista, inclusive, no artigo 485 também. Tá bom? Então, importante. As ações divisórias e demarcatórias, gente, são imprescritíveis, isso aparece muito bem claro no artigo 1320 do CPC. Prescreve que a ação divisória poderá ser proposta a todo tempo, o que significa que os condôminos poderão ajuizá-la enquanto persistir, o que significa que os condôminos poderão ajuizá-la enquanto persistir a indivisão. Então, ponto também importante e relevante. Em relação às ações de demarcação e a divisão parciais ou notais, há duas classificações importantes. Eu vou simplificar para ficar mais fácil e mais didático na prática aqui. Há ação demarcatória parcial quando há confusão entre os limites, ponto, a necessidade de delimitação entre os imóveis ou de substituição ou renovação de marcos a atingir somente parte do perímetro, não da sua totalidade. Do mesmo modo, haverá parcialidade na divisão se optarem alguns condôminos por permanecerem com seus quinhões divisos e isso, obviamente, não retira a possibilidade de posteriormente de requerer a divisão. Isso também é importante. Então, legal. Então, estudamos as ações aqui. Mais um ponto que eu queria tratar com você é a citação dos confinantes ou confrontantes dos condôminos. O dispositivo das ações assinala que a necessidade de que sejam citados os confinantes e os condôminos os confinantes são citados para se manifestarem sobre o pedido de demarcação ao passo que a citação dos proprietários ocorre em razão do pedido da divisão. Esse fato também é objeto de muita confusão, muita dúvida. Também faço questão aqui de esclarecer. E a localização do dispositivo, nós temos então no 571, está incorretamente localizado, na minha opinião, dá para perceber facilmente que os artigos 570 e 572 estão conectados e o primeiro dos dispositivos, como já falamos aqui, regula a acumulação entre as demandas de marcatório e divisório, então é importante. Esse assunto é um assunto importante, muito mal estudado na faculdade, na graduação, por isso nós trouxemos aqui. Para quem está conhecendo o plantão de dúvida agora, nós temos o assunto Carro Abre Alas. O professor traz o assunto chamado Carro Abre Alas para a gente trazer um tema novo que não aprendemos na graduação, trazer um tema prático voltado à jurisprudência nova do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo, e depois eu abro para as perguntas e chegou o melhor momento que agora nós vamos abrir para as perguntas. A sala lotada, muito feliz por isso, isso é muito bom. Geraldo, bom dia para você, que legal, Luiz Castro, Ciro, a Sônia que vai fazer perguntas aqui, vamos lá, vamos juntos aqui, legal. Olha o Eduardo aqui também, vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta aqui. Bom dia, professor. Sou Ciro, advogado com experiência de oito anos em cartório, seis como escrevente e dois como tabuleiro substituto. Solicito sua ajuda para aprimorar as seguintes perguntas. Conta comigo, Ciro, Dr. Ciro, tenho um amigo aqui, mais que um professor, Maílson, advogado, possui contrato de compra e venda e subestabelecimento de procuração para o imóvel arrematado. Embargos e uso campeão falharam. Solução para garantir a propriedade. Quando faz o uso campeão, é uma estratégia muito boa, muito inteligente, porque dá para trabalhar com a Suma 237 do Supremo. O uso campeão poderá ser aguído em matéria de defesa. Eu consigo também no embargos de terceiro, eu consigo dar força para pedir a suspensão, para pedir a baixa do gravame, então é interessante. Uma saída, nesse momento, o doutor usou a principal estratégia, que é o uso campeão em embargos, é a melhor estratégia. Quando isso não costuma dar certo, aí a única saída que nós temos nessa situação, talvez é o doutor fazer uma ação publiciana, publiciana, pedindo a verbação pré-monitória. O que é ação publiciana? É uma ação que o doutor quer com base no direito de uso campeão, o doutor deseja recuperar a posse ou deseja ter o registro, então seria uma saída, só que para fazer a ação publiciana a gente teria que verificar alguns detalhes importantes para poder usufruir dessa ação publiciana, que é a ação que eu quero recuperar o imóvel com base no direito de uso campeão que eu tenha. Dentro dessa ação eu poderia pedir a verbação pré-monitória. Outra saída, mas uma saída já de risco, uma saída que eu não enxergo uma luz no fim do túnel, mas é uma saída que podemos utilizar, de fato, é uma ação, ação declaratória de nulidade, dentro dessa ação eu vou pedir a nulidade do leilão, a nulidade da arrematação, e quando o leilão não ocorreu, não foi arrematado, eu consigo pedir nela a suspensão do leilão, é uma saída, tá, senhor? Essas três opções dependendo do caso concreto, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato, marca uma mentoria comigo aqui para que possamos conversar sobre o caso concreto e para que eu possa ajudá-lo, tá bom? Muito carinho, muito respeito, professor presta serviço de mentoria particular, exclusiva, é uma forma de eu te dar atenção dentro do seu horário e poder te ajudar, tá bom? Legal, muito obrigado aqui, boa, boa, doutor Ciro, legal, Ah, tem bastante pergunta, hein? Olha a doutora Sônia aqui, compra e venda o proprietário em corporação com parte de pagamento em imóvel a ser construído que ainda não foi, pode exigir em dinheiro? O proprietário em corporadora com parte do pagamento em imóvel a ser construído que ainda não foi, pode exigir em dinheiro ação de cumprimento de contrato? Na verdade, doutora Sônia, se foi pactuado o apartamento, não dá, a não ser que eu peça a rescisão, eu faço uma ação de rescisão de contrato pra forçar um acordo onde nesse acordo eu mudo, eu consiga ter um resultado indireto que é fazer com que a incorporadora, a construtora não me pague mais em apartamento e pague em dinheiro, então talvez a ação que poderia gerar efeito é a ação de rescisão de contrato com a tese induzimento ao erro, induzimento ao erro, induzir o seu cliente a erro, talvez induzir entregando quatro apartamentos, mas o valor de mercado é outro, alguma coisa nesse sentido, tá bom, doutora Sônia Mariano? Doutora Aline, professor, entende cabível a ação de adjudicação compulsória quando a parte tem apenas contrato de gaveta e consalinação fiduciária na matrícula? Quem gravou foi o proprietário do terreno por dívidas da construtora, nesse caso, doutora Aline, analisa com carinho a possibilidade de fazer uso de campeão, talvez utilizando a soma da posse originária ou derivada, ok? Porque nesse caso, a ação de adjudicação compulsória pode ser um tiro no pé, né? Eu falo que a adjudicação compulsória, se não tem tudo muito bem feito, prontinho, cartório, não registra, a doutora pode até ganhar, mas não consegue registrar no cartório. Dá uma olhadinha no uso de campeão sobre a possibilidade de usar a posse complementar, a posse complementar no decorrer do processo, a soma da posse originária ou derivada para fugir dessa adjudicação. Não vejo essa adjudicação como uma adjudicação segura, tá bom? Doutora Sona Mariano, gostaria de saber se tem prazo para que a incorporadora faça o pagamento do contrato, já que até o presente data, seis anos após não construir o empreendimento, pode exigir em dinheiro o pagamento. Sabe o que pode fazer, doutora Sona? Pode pedir a rescisão, alega esse atraso, pede a rescisão do contrato, tutela antecipada, quem sabe force o acordo de pagar em dinheiro ou pelo menos rescinde o contrato. O Luiz Castro, qual a melhor estratégia para o condomínio e dirijo vender as vagas de garagem? Estas, em parqueamento, a melhor estratégia é individualizar as matrículas, na minha opinião, você faz a individualização das matrículas quando elas não estão individualizadas, isso é possível, é uma estratégia interessante para não dar dor de cabeça, tá bom? Olha o Felipe Senna, advogado, vou comprar o livro do professor, vai ser minha base em imobiliário, que legal, direito imobiliário de azém, esse ano ela sai tratado de direito imobiliário, tem uso campeão, vários livros interessantes, entra no site da Heitora Mizuno, tá bom? Doutora Aline, imóvel que não consta registro no cartório, reza a lenda que é terreno da prefeitura, porém, ainda não há comprovação, cumprindo os requisitos, seria possível a ação de uso campeão extraordinária? caso surja esse documento? Seria, mas aí usa a fundamentação do uso campeão de imóvel público desafetado, ou seja, ou é desafetado, CDHU que tem uso campeão hoje é possível, usa essas fundamentações para provar que é possível o uso campeão de imóvel público, quando há legado público em diversas situações, tá bom? Legal. Olha a Sona Mariano aqui, doutora Sona Mariano, proprietário falecido, confinante de imóvel registrado, a uso campeão sem inventário. Quem assinou a declaração de confinante? Quem assina, né? Quem assina a declaração de confinante? Na verdade, sempre os herdeiros, sempre os herdeiros. Olha o Du Imóveis também, bom dia, muito bom conteúdo, que legal, agradeço, a Luciane também, que legal, gente, parabéns para você que está fazendo pós-graduação, foco na prática, contem comigo, legal. Obrigado a todos, estamos encerrando mais um plantão de dúvidas com muito amor e carinho, todo mês tem plantão de dúvidas, gente, esse é o grande diferencial da nossa pós. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Parabéns pelo curso. Parabéns pelo curso. Parabéns pelousto. Obrigado.